Olá alunos, na unidade 3 vamos trabalhar então com cones, esferas, cilindros. Bem, nessa unidade vou mostrar para vocês algumas formas direto de trabalhar então com cones. Às vezes a gente está puxando então no GeoGebra ponto a ponto, a gente vai jogar as informações na janela de entrada e com isso já vamos então trabalhar diretamente com as figuras. Vamos lá? Então pessoal, essa é a janela do GeoGebra, vocês estão lembrados da janela de álgebra, a janela 2D e a janela 3D que eu já abri aqui. E aqui embaixo a gente tem então as entradas, então vamos marcar um ponto A na origem 00, vamos aqui em círculos, então círculo, vamos colocar um raio, um círculo por exemplo de 3, ok? E agora para a gente desenhar um cone, a gente vai na janela 3D que está aqui automático cone e olha só, então ele vai dar várias opções aqui, ponto, ponto e raio, círculo e altura, qual que é esse círculo aqui? Então esse círculo é o círculo C, que é o que a gente fez ali e altura, vamos colocar uma altura qualquer, por exemplo, 5, né? E olha só, a gente tem o cone, então automático já, a gente está puxando como a gente estava fazendo na unidade 2 e na unidade 1, ok? Podemos também colocar aqui na janela 2D, então o controle deslizante com a nossa altura, a nossa altura lógico de, vamos colocar de 0 até máximo 5 e o incremento de 0.1. Esse controle eu não mostrei para vocês na unidade 2, mas ele pode ser tanto na horizontal quanto na vertical, vou colocar agora na vertical só para mudar um pouquinho o nosso controle aqui. E vamos agora voltar ao nosso cone, ok? Clicando no nosso cone, superfície lateral. Aqui na janela, então, já aparece aqui o cone, a sua circunferência, os pontos, né? A altura que eu coloquei, só que eu ainda não fixei para o cone, o ponto A e a superfície também do cone, a área superfície do cone. Então todas as informações estão aqui, assim como a gente fez também na unidade 2, ok? Então vamos clicar aqui, olha só, círculo A e 3, ok? Que é exatamente o que a gente tinha determinado. A gente pode também colocar um deslizante aqui para alterar, então, o raio do círculo, ok? Que ele está com o raio 3, então a gente pode alterar isso. Então vamos colocar um outro deslizante aqui, onde vamos colocar de 0.1 até 5, incremento de 0.1. E aí eu vou colocar aqui como ele fosse o nosso raio, ok? Clicando no círculo, então, mudando esse nosso 3, que era o nosso raio prefixado, para R. E teremos, então, olha só, na janela 3D, já um cone com base de raio ali na circunferência 1. Mexendo aqui no nosso raio, então, a gente vai alterando, aí automaticamente de 0.1 em 0.1, que foi o nosso incremento, ok? Então vamos aqui no cone. Clicando aqui na janela, tchau, esperando o cone, então, lembram que C, que é a nossa circunferência, né, da base, e 5, que era a nossa altura. Se eu modificar aqui por H, né, que foi a altura que eu coloquei, e aplicar OK, olha só, nosso H, então, vai... Vou só arrastar esse meu H aqui de 0 até a unidade que a gente quer, assim como também o nosso raio. Deixa eu expandir um pouquinho mais essa minha... 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 Gente, agora vamos clicar aqui... A janela aqui... Vou colocar um outro controle deslizante aqui, que é o N, e vamos clicar de novo aqui, porque o nosso H aqui começou a dar falha, então vamos clicar no cone e trocar então o nosso H aqui por N, ok. E o nosso controle deslizante de 0, vamos colocar de 1 até 5, o elemento de 0.01. Fechando a janela, então agora sim, o meu H ficou muito aqui em cima, então eu não consigo mexer ele, então troquei por um N, para poder mexer então na altura do cone. Então tanto a altura do cone aqui indicado por N agora, quanto o meu raio pode ser modificado então para o cone, certo? Então vamos agora tentar desenhar então uma esfera para vocês verem como que a gente faz uma esfera, então novo, se você quiser gravar, no meu caso aqui eu não vou gravar, a esfera é a mesma coisa. Então um ponto qualquer, vamos colocar um ponto aí, a esfera na janela de entrada, 0 e 0, ok. E clicando aqui, a esfera de centro e raio. Então vendo aqui o ponto A e o raio da esfera. O raio da esfera então, antes de eu colocar o raio da esfera, vou fechar aqui um pouquinho e vou colocar já um deslizante como raio. Também deslizante, que 1, vou colocar até 6, e a nossa unidade de incremento 0.1 também. Então aí, o nosso raio, né, e agora sim vamos na nossa esfera, nosso ponto A, marcamos o ponto A e esfera de centro e raio. E vamos escrever aqui, raio que é, que a gente colocou, olha só, raio igual a 1. Aqui a nossa esfera A, o raio e o ponto A. O básico, né, da esfera, cor, se tu quiser mudar de cor, programação, se você quiser fazer alguma coisa, né. E vamos fechar isso aqui, voltar no nosso deslizante aqui. Então vendo aqui o nosso deslizante, então dependendo como a gente for mexendo, a nossa esfera vai aumentando logicamente que o raio da esfera, no máximo até 6, porque foi o que a gente colocou lá, tinha 0.1 unidade em 0.1. Então vocês podem brincar aí, lembrando que na janela aqui, 3D, temos também várias opções aqui, né, pra ir girando. Então tem várias coisas que vocês podem fazer. Assim como eu mostrei no cone, na esfera, temos também vários comandos também pra pirâmide, cilindro e demais sólidos. Se vocês quiserem, como eu cliquei aqui, vocês poderiam também somente ter quitado aqui, né, esfera na entrada. Tá vendo aqui a esfera que dá o ponto e o raio, certo? Então pode ser, automático também, esse ponto, né, o ponto A e o raio R. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos desmarcar essa figura aqui, figura A. E eu vou tentar colocar aqui, esfera, ponto e raio, ok? Ponto, ponto A e o raio, raio em osculo, olha só, dando Enter, então, eu criei uma nova esfera. A esfera B aqui, que logicamente é igual a, somente pra mostrar pra vocês que na janela, na entrada aqui, eu posso digitar direto, sem estar clicando, então, nos itens aqui em cima da janela de comando. Bem, alunos, espero que tenham aproveitado a unidade 3. Vão acompanhando também a Mediateca, todos o material que lá está disponível, e também tirem dúvidas com os tutores e com os professores, comigo, e estou à disposição de todos, bom estudo. Legenda Adriana Zanotto